Espero que mais alunos apareçam aqui. Eu vou começar essa aula, então, respondendo a uma pergunta que eu recebi entre as aulas. O aluno não está aqui nem online, mas eu prefiro começar com isso do que com o texto que eu prefiro conversar com o aluno presencialmente. Então, alguém me escreveu uma pergunta que era basicamente assim. Eu estava lendo o Vicente Ferro da Silva, um dos textos que a gente leu aqui, mas um texto conexo que fala desse termo do esquecimento do ser. Mas isso eu li e acho que eu não entendi nada, porque me pareceu igual ao que eu já conhecia. Que é a ideia que todas as criaturas cantam a glória divina e que não podemos idolatrar nenhuma criatura no lugar de Deus. Qual a diferença? A relação entre Deus e as criaturas aqui não é mesmo entre ser e seres? E a resposta é que não, mas é preciso explicar um pouco aqui. Então, primeiro eu vou explicar um pouco mais essa ideia de esquecimento do ser e daí eu vou passar para a pergunta. Então, a ideia do esquecimento do ser, que é uma narrativa criada por Heidegger na nossa filosofia, é que o... Então, a gente viu que ser, por exemplo, em Parmenides, parece querer dizer presença. E isso é a interpretação também de Heidegger, do ser, na filosofia greia, que é o que quer dizer presença. E é a presença das coisas presentes, dos seres presentes. Ele acha que existe, que ocorreu durante a história da filosofia, algo que é, que ele chama o esquecimento do ser, o que é isso? A presença se esconde detrás das coisas que ela faz presentes. E é possível, quando você investiga o que é a presença, cometer o erro. Em vez de pesquisar o que é a presença dela mesma, em vez de se perguntar o que é a presença, se perguntar o que é a coisa maximamente presente. O que é o ser que, por si mesmo, é presente. Isso que ele chama de o esquecimento do ser. E ele acha que isso culmina, na situação contemporânea, do domínio da tecnologia. Que é uma situação em que se busca tornar todas as coisas tão presentes quanto possível. Você vê isso em coisas que ele não viveu para ver, que é justamente esse mundo de Big Data. O ponto de Big Data é transformar tudo em dado. Você tem tudo, está disponível para uma visão de nenhum lugar. Tudo é feito presente. E, para Heidegger, isso não é tornar as coisas mais reais. Mas, muito pelo contrário, é perder a realidade das coisas, é perder o ser das coisas. Porque a presença, a presença enquanto tal, enquanto distinto das coisas presentes, de algo estar presente, você só a tem ou ela só se dá quando há um jogo de presença e ausência. Então, Heidegger, nos filósofos gregos pré-socráticos, ele valoriza muito a ideia de physis, traduzido mais tarde com natureza, mas que, para Heidegger, tem a ver com o aparecer e o desaparecimento das coisas. Então, apenas quando você deixa as coisas aparecerem, se manifestarem e também se retraírem, que você está diante de você. O ponto, ao contrário disso, você está valorizando só alguma coisa presente. E as coisas presentes e, talvez, uma coisa presente em particular. Então, ele tem uma história da filosofia, que é a história de ter sucessivas tentativas de tomar um ser privilegiado, um ente privilegiado, uma coisa presente privilegiada. E, daí, até chegar no domínio da Terra. Agora, então, isso é... A gente tocou um pouco nisso quando a gente estava vendo Parmênides, porque a gente viu que Parmênides, ele quer o... Ele está falando do ser em si e não de nenhuma coisa, um ser específico. É a presença enquanto tal. Agora, isso... Então, seria paralelo, então, a Deus? Isso seria paralelo a Deus? Porque Deus também não é nenhuma das coisas das criaturas específicas. Deus é a condição para que as criaturas apareçam e cria o mundo, ele as cria e não devemos ter... E não devemos ter nenhuma criatura no lugar de Deus. Então, a resposta é não. Não é análogo. E por quê? Pelo fato de que... Então, Deus, como Heidegger entende, é uma... Desculpa, um momento... Tá, parou. Então, Deus, para Heidegger, ele tem em mente especialmente o Deus judaico-cristão. E é importante lembrar aqui que Heidegger é um nazista. Ele é um nazista, ele é um antissemita e... Nos cadernos negros, que tem esse nome, eu penso porque eles estão em... São tipo preta, mas tem um conteúdo também negro, que foram publicados e editados recentemente. Tinha muito conteúdo lá, diretamente, antissemita, mas em que ele interpretava basicamente os judeus como responsáveis pela sua própria morte no holocausto. Mas isso é apenas uma fração do que ele passa criticando o monoteísmo de modo geral. Ele, de modo geral, tem essa algeriza ao monoteísmo, porque ele acha que o Deus monoteísta é um grande exemplo de você tentar esquecer o ser, esquecer a presença e privilegiar uma coisa presente. Uma coisa que é maximamente presente. E isso tem relação, sim, com o... Não com o judaísmo, sobre o qual Heidegger recebeu muito pouco, mas sim com o cristianismo. O cristianismo é a religião da revelação. É a religião do apocalipse. O Colímpio não quer dizer, se não outra coisa, como revelação. E ele se, assim, começa lá, já na doutrina da trindade, a ideia de que Deus teria esse logos, essa palavra divina que é de uma maneira igual a ele, de mesmo estatuto. Então, que é uma expressão plena do ser de Deus na trindade. Mas daí também a encarnação seria outra expressão plena. E daí o apóstolo do espírito da verdade pela igreja seria outra preservação dessa presença plena. Então, tem aí algo que, sim, tem uma relação com o Deus cristão e essa crítica heideggeriana ao esquecimento do ser. Mas aí a gente vê justamente a diferença. Não é que esquecer o ser é a mesma coisa do que idolatrar uma criatura. Mas que você só tem esse problema da idolatria quando você já estabeleceu que tem um ser maximamente presente. E daí a idolatria é o problema de colocar outro ser no lugar dele. Então, essa seria a distinção que temos entre esquecimento do ser e idolatria, respondendo a pergunta do Fernando, que ainda não está aqui. Mas isso também toca em algo que a gente... Bem, isso só para apresentar a conexão entre o que a gente tem visto e o Deus. Mas a gente tem falado aqui principalmente de deuses. Então, qual é a relação aí? E tem aqui uma certa tensão na imagem cristã também, que é que, então, Deus é suposto ser alguma pessoa, alguma transcendência ou integralidade com a qual a gente tem uma relação. E os deuses também. Você reza para ele, sacrifica para ele. Você mantém relações com isso. E eles não se reduzem, na realidade, à sua aparência. Eles têm algo transcendente. Transcendência, a gente... Literalmente, assim, o estar além das coisas se opõe à imanência, que é ao estar aqui das coisas. Uma maneira de pensar sobre isso é que imanência é expressa naquele provérbio, pelos frutos dos conhecereis. Então, quando o que uma coisa faz, ou como uma coisa manifesta, é tudo o que ela é. Então, de maneira que você pode julgar a coisa, você conhece a coisa só pelo que ela manifesta. Isso é uma ideia de imanência. E a ideia da presença é justamente desse campo de imanência. E, enquanto o que tem alguma transcendência, retém, assim, não se esgota naquilo que ela manifesta, naquilo que ela aparece. Então, embora haja, por um lado, esse movimento cristão de manifestação, da encarnação, da expressão do logos e tal. Então, isso realmente é o diferencial. E também é o diferencial... Se você lê, sei lá, as cartas de Paulo ou de João, o Evangelho de João, é disposto a haver um tipo de conhecimento. Deus se manifestou de uma maneira definitiva nova. Os cristãos são diferenciados por uma espécie de conhecimento espiritual que eles têm. Paulo fala que eles têm a mente de Cristo. O luz de Cristo. Mas, então, tem toda essa expressão. Mas, por outro lado, se estamos numa relação com uma pessoa, aqui tem alguma coisa transcendente. Tem alguma coisa do outro lado que não se esgota nessas expressões. E... No que a gente tem... Bem, a questão dos deuses é justamente a ideia de que há várias transcendências, há várias interioridades que sustentam o ser. A gente falou de alguns deuses que parecem sustentar o ser no poema de Parmêndios. Uma ou várias, dependendo de como a gente interpreta a justiça, a necessidade, o destino. Mas, de modo geral, a visão do Vicente Ferreira da Silva é que cada deus é como se fosse uma transcendência que funda o ser. E que está para além do ser. E esse além é justamente o que mantém esse jogo de presença e ausência. Por ter algo além da presença, a gente pode falar da presença enquanto tal. E a gente não cai no que Heidegger chamava de esquecimento do ser. E justamente por esses deuses se resguardarem e não se esgordarem na sua manifestação, como em certa visão do cristianismo que o Heidegger tinha. Daí, justamente por isso que Heidegger, ele mesmo, tinha uma tendência politística, mas era bem vaga, mas daí, já a Torrano e o Vicente Ferreira da Silva, veio o politismo deles como uma resposta ao problema do esquecimento do ser levantado por Heidegger. Então, isso foi só para responder a pergunta do Fernando. Então, espero que as pessoas chegarem. Alguém tem uma pergunta sobre o que eu acabei de falar? Ok, bem, de maneira, agora todo mundo chegou, imagino que vai chegar hoje. Bem-vindo, obrigado a todo mundo. Hoje a gente vai falar do texto que a gente leu no final de semana, o Mito do Fedro. E, mas, antes disso, eu iria apresentar para o Bruno, aqui, o Carlucci, que está se juntando a nós. Ele é doutor em linguística, que é pela... Tem que não? Tem que estar no São? Sim. E ele vai, na quarta-feira, nós vamos conversar sobre o Mito Juntos, aqui, na frente de todo mundo, para vocês terem uma ideia da avaliação que eu quero. Eu quero que vocês façam esse podcast sobre algum mito. Então, a gente vai pegar o Mito e vamos conversar com ele na base, com base de tudo que a gente vai ter agora. Então, isso foi a apresentação. Então, vamos, então, para o Fedro. Então, se puderem puxar o Fedro. E a primeira coisa, então, eu quero começar essa coisa do Fedro fazendo perguntas, em particular. Que semelhanças e que diferenças vocês viram entre o Mito do Fedro, sobre a alma como dirigindo uma origa, ou uma biga, e o proêmio de Parmênides, o poema de Parmênides, que a gente deu. Que semelhanças, que diferenças. Mas se as pessoas têm ideias online, podem também escrever o chat. Deixa eu ver o chat aqui para aparecer. Tá bom. Tá tudo diferente. Ok. Ok. Bem... É, era para terminar de ler o resto do Trote de Pensão, que se eu não ler. Ok. O Trote de Todos. O Fred, o que é isso? Ok. Vamos começar, então. Vamos dar um passo para trás. Alguém quer, precisamente, resumir o Mito do Fedro para a gente? Não. Tá bom. Vem. Então, as semelhanças começam no... Justamente, numa viagem de... Num carro. Numa viagem num carro, numa aurica. Parmênides descreve que ele é levado por... Que ele tem uma viagem de carro, no primeiro fragmento, até o... Guiado pelas filhas do sol, no caminho do sol até a porta do dia e da noite. E lá ele entra e chega num lugar, parece ser um lugar de pós-mortem, o lugar que normalmente as pessoas chegam lá morrendo, e tem uma revelação pela deusa do ser. Então, aqui no Fedro também, toda alma, ele diz, toda alma é como se fosse um carro, com um cocheiro e dois cavalos, e elas entram em dois períodos de sua vida, um período em que ela está aqui embaixo ligada a algo sólido, a um corpo que faz um vivente, a alma e o corpo de um dos fazem um animal, ou ela está lá no céu. E no céu, periodicamente, eles vão até a abóbada do céu, seguindo o deus deles, e daí põem a cabeça para o lado de fora e vê o ser verdadeiro. E aqui temos, então, de novo, aurigas e aurigas, cabalos e cavalos, seguindo o caminho de um deus de ambos os lados, no caso do Parmênides, especificamente, o sol, mas seguindo o caminho de um deus, e daí, do outro lado, tem a visão do ser verdadeiro. Sobre o que você leu? 244, a gente começou até 257. Bom, 300, na verdade. 300, é, 300. Ah, que lindo. Por exemplo, tem aqui, uma PDF que está na página de 200, 128. Ah, ah, não, isso aqui... Eu não, bem, eu não estou com o PDR aberto aqui, mas isso, é, não era os 300. Ok. Ok. Eu leio em 22 e eu leio em 22 e isso, desde 21 até 225, página 128. Mas, então, isso são as semelhanças. Então, aqui, a teoria que... Então, aí são as semelhanças, mas tem aqui, tem várias diferenças. O Parmênides, por exemplo, conta uma história do que ele mesmo fez, enquanto Sócrates aqui está realmente apenas apresentando uma teoria, uma imagem. Ele até mesmo fala que é apenas uma imagem e não o que a alma realmente é. Então, isso, em 246, há as seguintes, no Romano 25, tem... Ele diz, sobre sua natureza, da alma, teremos que dizer o seguinte, o que realmente ela seja, é assunto de todo ponto divino, que exigiria largas explanações, mas era bem uma imagem em nosso linguajar humano e de recursos limitados. Deste modo é que devemos expressarmos, assemelha-se a alma a uma força natural composta de um aparelho de cavalos alados e de seu cocheiro. Então, ele apresenta isso apenas como uma imagem. E, ainda mais, o propósito dessa imagem não é, o foco não é dar uma explicação do que é o ser verdadeiro. Quando ele chega no ser verdadeiro, é algo bem rápido, e não apresenta um argumento de por que ele tem que ser do jeito que é. Ele está interessado na alma e na explicação do amor. E a ideia de que nós todos lembramos, todos os seres humanos lembram, com maior ou menor intensidade, de quando estivemos lá seguindo nosso Deus e pudermos ver o ser real. E, agora, quando a gente vê alguma coisa que nos lembra da beleza que a gente viu lá, a gente fica louco de paixão. E tem um momento que parece que ele realmente quer dizer que ele está superando o Paranel. E isso é justamente quando ele descreve a região superceleste. Alguém se aventura a dizer por que aqui no Romano 27 ele parece estar, quer dizer que ele está superando o Parmanagers? No Romano 27. Tá. No chat, não. Ok. O número 27 só não tem. Não. Ah, tá. Tá no pedido. É que eu estou procurando. Agora, então, ele escreve A região superceleste nunca foi cantada por nenhum poeta cá de baixo, nem nunca poderá ser bastantemente enaltecida. O que há é o seguinte, pois eu preciso coragem para dizer a verdade. A essência que realmente existe e é, sem corpo e sem forma, impalpável e só pode ser percebida pelo guia da alma ou intelec. Sobre ser o objeto do verdadeiro conhecimento, tem aqui a sua sede. Então, aqui parece que ele está superando o Parmanagers porque ele diz que nenhum poeta já descreveu isso. E Parmanagers escreveu o inverso. É um poeta. E, de fato, parece que grande parte do poema dele era justamente sobre essa visão. Especialmente as semelhanças que a gente viu que eu acabei de listar. então, esse é um ponto marcado de diferença, onde ele parece marcar a diferença. Aqui eu vejo pelas minhas notações que eu podia, eu esqueci de perguntar se tinha alguma palavra no texto que causou alguma pergunta para vocês quando vocês leram ou alguma passagem que levantou dúvidas. Ah, Wagner. Bom, a gente fala sobre um desequilíbrio entre as parelhas na direção das rédeas. As rédeas são as forças contraditórias que oferam no ser humano, desejos, emoções, reações digestivas, paixões, etc. Sim, justamente. Então, ele tem em mente aqui, então, ele descreve esses dois cavalos, um como cavalo bom, outro como cavalo mal. Então, deixa eu encontrar aqui a descrição dos dois cavalos que isso poderá nos ajudar a explicar exatamente qual é qual é o conflito aqui, e não é somente qualquer conflito que ele tem. Sim. Melhor assim. Eu não tenho aqui exatamente a parte, não estou encontrando rapidamente a parte sobre os dois cavalos, mas isso é tipicamente lido à luz de ah, peraí, isso é tipicamente lido à luz da rúplica de Plata. Aqui parece ter três partes da alma, tem os dois cavalos e o cocheiro, lá também tem três partes da alma. E ele descreve como as três partes são os apetites, tem uma parte que ele chama de não tem uma tradução boa, a parte espirituosa da alma traduzem e tem a razão. Essa parte espirituosa da alma seria a parte que é responsável por se zangar e em geral pela honra, pessoas que são muito tumóticas, para usar simplesmente para pegar uma palavra do grego, são palavras, são pessoas que se preocupam muito com sua própria dignidade, com a fronta da sua honra, preservar a sua honra e por isso também muita gente acha que tem gente que entende esse extremismo com o que a gente chamaria de narcisismo, então é autoimagem, carinho para a própria autoimagem, que narcismo não no sentido pejorativo, apenas no sentido da relação que você tem com a sua própria imagem. E aqui no texto a analogia é feita entre o cavalo bom e esse extremos que se preocupa com a sua autoimagem, se preocupa com a sua honra e o cavalo ruim com os apetites, em especial os apetites sexuais. Então eles querem sempre pular em cima do amado, enquanto a parte da alma que se preocupa com a honra não é o cocheiro, não é quem controla a alma, mas ela obedece a razão porque ela não quer passar a vergonha, principalmente a vergonha de agir de uma maneira descontrolada. Nesse contexto de coisas eróticas que essa parte preocupada com a honra é mais moderada do que os apetites. então são essas partes contraditórias que de fato que se que Platão está falando aqui. Agora ok agora tudo bem a gente falou das diferenças e as semelhanças falei um pouco tem pessoas não perguntam sobre palavras ou expressões fora do Wagner Ah sim a revolução do céu é uma ótima pergunta porque bem vamos começar com uma pergunta o que seria o que seriam os deuses aqui o que seriam os deuses o que são as almas alguém tem assim resume o que ler no texto que é um texto nossa não e aí como tive uma dificuldade de entender o texto eu liguei rapidamente a minha leitura de palavras então ok bem o vamos então voltar logo lá para bem no começo no Romano 24 alguém se aventura a ler deixa de ser não deixa de viver quando se essa se movimenta somente o ser que assim mesmo se movimenta pelo fato de nunca abandonar-se é que não parar de acontecer como é forte e forte princípio de conflito para tudo o que recebe de fora só o princípio não é gerado muito ao revés disso dele necessariamente é que se originou tudo o que nasce ao passo aquele mesmo não convém de nada porque se originasse de alguma coisa não seria princípio ora uma vez que nunca nasceu terá também de ser indestrutível pois o princípio viesse a aparecer nem ele poderia nascer de alguma coisa nem nada teria do nascimento dele a ser verdade é que tudo terá de provínio a morrer do princípio surge daí ser princípio de movimento esse movimento em si mesmo como se pode que ele não pode começar a existir nem a destruir-se nem a destruir-se sobre pena de cair e parar todo o céu e toda a geração e toda a geração que nunca mais encontraria outro ponto de vida de movimento demonstrada assim a importabilidade do que se movimenta por si mesmo não terá de em reconhecer quem afirmar que isso consiste a essência e a própria ideia da alma todo o corpo que recebe de fora o movimento é inanimado sendo pelo contrário animado que tira do si mesmo de dentro do movimento pois isso precisamente consiste na atividade da alma ora se as coisas se passam realmente de modo de desmóvel se a alma é assim mesmo se movimenta necessariamente a alma não pode ser gerada e é imortal a respeito da imortalidade é muito básico obrigado então isso é o principal argumento que aparece nesse texto aqui temos uma situação inversa é uma situação inversa do texto de Parmênios lá a gente começou com uma narração sobre ele chegar até a deusa e daí depois tinha um argumento aqui a gente tem um argumento anterior e esse argumento anterior daí deveria nos ajudar a entender o que é a alma e daí o que são os deuses porque os deuses aqui são visitados como almas nós somos nossas almas são como um cocheiro com dois cavalos um bom e um mal mas os deles os deuses são como cocheiros com muitos cavalos não diz quantos e todos bons e nós seguimos e cada deus tem atrás dele o que ele chama vários demônios eu chego nesse momento e também algumas almas humanas agora sobre os demônios vai me dar uma oportunidade de comentar a preocupação sua Wagner de ser uma interpretação cristã do texto agora mas para entender então o que é uma a gente tem que ver esse argumento o que que você acha que qual qual seria o ponto a favor de cada um quando ele fala é não é ele fala primeiro sobre precisar de algo assim somente o ser que assim é a vida o começo somente o ser que assim mesmo se movimenta pelo fato de nunca abandonar-se é que não para de mover-se como é fonte e o princípio de movimento para tudo que se não é fora sim aí ele logo depois fala só o princípio não é gerado a gente diz assim como se tudo precisasse de um dia de fora não é sim é certa coisa que move a si mesmo sim aí de outro lado já fala que tem vontade de ter é sobre a última frase se tiver isso o princípio de movimento de movimento de movimento surge peraí surge daí ser princípio de movimento o que se movimenta a si mesmo sim então o que se movimenta a si mesmo é o princípio da mudança para si mesmo e para todas as outras coisas mas o que é movimentado não tem a alma mortal sim então o que é melhor você não ter a alma mortal ser movimentado ou ser movimentado a distinção a distinção aqui é entre temos o que é movimentado por outra coisa por exemplo esse livro eu estou movimentando ele ou uma coisa que consegue movimentar a si mesmo seria uma alma a teoria aqui é que tudo vamos dizer que você eu estou movimentando isso com a minha mão em minha mão na verdade é o meu braço que está se movimentando em última instância eu decido fazer isso então eu me mexo para fazer isso então todas as mudanças em última instância dependem de almas que se movimentam a si mesmo e essas são imortais esse é o quadro que está apresentando o Dando aqui e ele sobre ser melhor ou pior ele não faz assim nenhum juízo imediato aqui a única coisa que ele estabelece é que a alma que movimenta a si mesmo é imortal no sentido que não só que ela nunca deixe de ser mas também ela nunca teve um bom origem sempre existiu e sempre faz existir e a sua resposta para a pergunta sim mas a gente não precisa de almas morter esse movimento vai dar conta só o Deus se a gente tem dito a analogia do povo nós possamos ter os deuses esse movimento eles emprestam o povo deles para a gente e depois cobram de volta isso é isso é isso mesmo é isso porque parece que a gente está falando de pessoas no geral pessoas que se movem pessoas que se movem e se movem é esse que eu entendi existem dois tipos de pessoas que se movem e que se movem e que se movem nesse ponto de vista ele é um possível melhor do outro agora entendi primeiro ele não está falando só de pessoas está falando de qualquer coisa que é mudada está falando de seres vivos está falando de fogo ele está falando de chuva qualquer coisa que ele sofre como mudança e nesse ele não está ainda distinguindo entre nesse argumento ele ainda não distinguiu entre humanos almas humanas e almas divinas tudo é alma todo cada um é alma e ele vai falar do peraí eu na realidade vamos Maria Natália você pode ler o próximo parágrafo 25 o que realmente ela seja é assunto de todo ponto que exigiria largar exclamações mas irá bem com a imagem de nossos linguajados humanos e de recursos limitados desse modo é que devemos expressar a remédia de ser uma força natural composta de uma parelha de cavalos alados e de seu bocheiro os cavalos dos deuses e os respectivos aumigas são bons e de elementos novos porém os outros seres são compostos inicialmente no nosso caso o cocheiro de rio é uma parelha e ser igual depois com os cavalos da parelha é belo e nobre e o origem de rata também nobre enquanto o outro é o contrário disso tanto em si mesmo como por sua origem essa razão de serem entre nós tarefa dificílima a direção das regras de onde vem ser denominado mortal e imortal o que tem vida é o que procurarei explicar sempre é a alma toda que dirige e não tem alma o que não tem alma e percorrendo a totalidade do universo assume diversas formas diferentes de acordo com os lugares quando é perfeita a alada caminha nas alturas e governa o mundo em universal vindo a perder as asas é arraçada até bater na alguma coisa sólida onde fixa a moradia isso é a posse de um corpo de terra que pareça mover-se por si mesmo em virtude da força própria da alma essa composição tem o nome de animal a alma e o corpo ajustados entre si e é designada como mortal a imortal não pode ser compreendida racionalmente porém dado que não vejamos nem compreendamos cabalmente nenhuma divindade imaginamos-a como um ser imortal dotado de alma e dotado de corpo unidos naturalmente por toda a eternidade mas tudo isso será como Deus quiser e permitir que nos estressemos veja agora a cala de caírem as asas de virem as almas a perdê-las faça-se mais ou menos o seguinte Obrigado então aqui ele vai explicar a diferença entre seres humanos e deuses e de fato eu não traduziria com Deus aqui com um maiúsculo mas e de fato não é assim que está no grego para te dar um exemplo em em outra tradução aqui você já vai ter algo mais simples a gente está aqui 246 CD né que se trate do modo como agrada o divino né então eu não estou com o grego aqui comigo no momento mas deve ser alguma coisa como ou pode ser o Deus mas é como em grego se pode dizer o Deus a maneira como a gente diz o humano né o homem não queremos dizer um específico os seres humanos e então aqui ele está ele vai introduzir qual a distinção entre mortal e imortal porque pelo argumento primeiro que ele deu todas as almas são imortais isso já é uma isso é algo surpreendente na cultura grega porque justamente a imortalidade seria a diferença entre nós e os deuses Deus imortal e nós somos mortos e ele explica aqui que na realidade isso tem a ver apenas com quando a alma está aqui embaixo né quando a alma perde suas asas e ela cai e ela vindo a perder as asas é arrastada até bater em alguma coisa sólida onde fica essa moradia e se aposta de um corpo de terra né então daí se torna a alma desse corpo e Jules é um animal mortal mas depois em outros momentos esse corpo morre ela se desprende ela volta boa de novo e voa junto com os deuses os deuses então ela também nossa alma se move a si mesmo e também a alma dos deuses se move a si mesmo porém a alma dos deuses de alguma maneira nunca desce pra cá porque é sempre boa sempre só tem cavalos bons né a explicação de como ela perde as asas depende do conflito entre os dois cavalos e então eles sempre estão lá sempre governam o mundo inteiro então isso aqui então é a diferença entre os as duas os seres humanos ou na verdade as almas humanas e as almas dos deuses e são as almas humanas também são ele não diz que só dão vida a humanas ele elas podem ele apenas diz que elas dão vida a seres vivos e mais tarde aparece uma distinção entre dois tipos de alma que dão vida a seres vivos mas aqui mesmo ele diz sempre a alma toda que dirige o que não tem alma e percorrendo a totalidade do universo são formas diferentes de acordo com os lugares uma interpretação disso é justamente a ideia de que a gente vai tendo sucessivas vidas em diferentes tipos de animais mas eu estou chegando nisso para querer explicar essa pergunta do Wagner sobre a revolução do céu porque tem uma coisa bizarra aqui então de fato nós normalmente os os deuses agora já estou no parágrafo 26 em que ele fala sobre como o divino guia todas as coisas então Zeus o guia supremo abre a marcha no céu com seu carro alado ordenando tudo e de tudo cuidando seguido por um exército de deuses e demônios repartidos em onze grupos demônio aqui traduz daimon nas traduções do torrando você vai encontrar nome para daimon e é uma palavra que em em grego assim em homero pode escrever simplesmente quer dizer é outra palavra para deus um sinônimo também de vez em quando Platão e em Platão começa uma concepção do daimon como um espírito que media entre os mortais e os e os deuses em outro texto sobre o amor o simpósio ou o banquete ele descreve o amor como um um desses nomes a tradução do demônio como eu disse essa tradução do Carlos Alberto pode ser um pouco arcaica e você pode dizer bem que isso é uma coisa cristã ver os os deuses pagãos como demônios e tem algo nisso mas por outro lado é é um pouco fácil demais dizer ah não mas peraí não não é algo ruim não é não é um demônio porque o de fato os cristãos estavam estavam estão certos de que os valores deles não são os valores de outras pessoas e na medida em que e faz sentido então você do ponto de vista já sabe cristão escrever esses deuses pagãos como demônios no sentido pelo menos de que eles propõem valores que não são os deles o eu tenho um artigo sobre isso então eu acho que sei lá tem você não deve pensar quando você lê demônio aqui em um ser malvado e tal mas também quando você diz que não é assim você também deve evitar pensar que é então algo inofensivo algo conhecido mas isso só sobre essa palavra de Daimon e então deixa eu desenhar um pouco então aqui tem terra que não se move e principalmente aqui tem Olímpio onde Heste permanece ele diz que Heste não sai do morado dos deuses e daí os céus e daí os Deus amos amos Deus e todos outros deuses saem com a terra o povo do celeste eles ficam em pé de fora bem na polícia da verdade nós se muito expulgamos a cabeça para fora sobre que não dá para ver aí na transmissão e daí capir que a revolução dos céus ou seja o movimento dos céus inteiros que causa a infecção de noite e dia e isso então faz com que este tem todo o ser e daí descem de novo para morar essa revolução dos céus então na imagem na imagem quer dizer o esse o movimento causa de noite porém tem um problema aqui qual qual seria o problema em falar de que a revolução dos céus no céu se movem e por isso os deuses e as almas se movem e veem todas as coisas é tem uma tensão alguém consegue identificar deixa eu fica mais mais notável ainda no jeito que o Paulo Zoberto Muniz traduziu as almas denominadas imortais deuses uma vez alcançando o vértice passam para o outro lado e se postam assim no dorso da abóbda celeste e uma vez ali chegadas a revolução do céu as arrasta no seu curso contemplando elas as realidades que se encontram para além do céu qual é o alguém vê a tensão aqui com o que a gente falou antes sobre as almas deixa eu ler vamos para trás a alma toda é imortal pois o que move a si mesmo é imortal porém o que movimenta outra coisa ou é movido ou é movido por outra coisa deixa de viver quando cessa o movimento isso mesmo isso mesmo então aqui está dizendo que a alma é arrastada a revolução do céu carrega a alma mas ela foi antes explicada foi introduzida como a fonte de toda mudança então o que fazer com isso uma possibilidade seria então dizer bem parece que então o céu é vivo o céu é vivo e também uranos céu é o nome de um deus urano pai de crono então é um deus também é uma alma e ela está também o fato das almas moverem a si mesma não quer dizer que elas não têm nenhuma mudança que não venham de fora então você pode resolver dessa maneira aí você mantém mas outra outra solução para essa tensão seria dizer que na realidade esse céu então não é um corpo não é o céu que a gente vê e quando ele está descrevendo a viagem das almas pelo céu ele não está falando de um movimento no espaço essas almas afinal de contas são almas que são a causa de todo o movimento e podemos pensar que elas incluem até mesmo aquela alfa que causa o movimento das estrelas e do céu elas mesmas não vão para nenhum outro lugar quando ele fala delas indo pelo céu ele está descrever está usando uma imagem de um movimento no espaço para descrever outra coisa e quando se diz que a revolução do céu as arrasta ele está propondo que as as almas então estão sendo de alguma forma afetadas agora as a pergunta daí seria o que que pode afetar as almas e de que maneira isso está afetando elas o o eu vamos parar aqui por cinco minutos fazer a pausa da aula e daí depois quando eu voltar a gente eu dou uma resposta para isso mas vocês também podem pensar em que então se esse céu é apenas um símbolo para outra coisa o que ele pode ser um símbolo para outra coisa eu vou dar um símbolo para outra coisa Legenda Adriana Zanotto 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 E também Eros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto